Boa noite, Tapetim! E troço fraco da gota. Boa noite, Tapetim! Eita! Isso é terra das Severinas, Monique. É, foi isso aí. Gente, que prazer imenso estar aqui nessa festa dedicada à arrogacia no leite, nessa praça tão simbólica, nessa cidade tão afetiva que a gente tem como componente da história das Severinas. Mas ontem eu comentei, aqui dentro da programação da festa, já numa circulação com a oficina, que o nosso primeiro show e Severinas se formaram numa proposta que não era pra seambanda, mas numa brincadeira, num encontro em São José do Egito, no que seria uma comemoração à festa de louro, o aniversário de louro do Pajaú, num evento como esse, assim, só que mais intimista. E a gente se formou naquele momento, isso foi em janeiro, quando foi em maio, nosso primeiro show oficial foi aqui em Tapetim. Inclusive, a Arivan e a Aldete estão ali, foi aqui na rádio, na festa da rádio. Ah, tá ali. Nesse período, só quem tinha coragem de contratar esse menino era você mesmo. Eu não tinha mais ninguém, não. Até hoje a gente tenta apagar. Garapa tá aí, apaga aqueles vídeos, Garapa. Obrigada. Garapa, Garapa. Melhorou o que foi, Garapa. Dá aqueles vídeos pra cá, deu melhorada, né? Vamos fazer o seguinte, tá aí filmando hoje, aí aqueles, tô apago e bota assim no lugar. Melhorou um bocado, né, menino? Sanfona de Mônico cresceu, não foi? Ficou mais animada, mais bonita. A Zabomba da Galega nem tá mais emprestada do padre, viu? E, ó, baqueta, né? Mais uma chave de fenda, não. O negócio já evoluiu. É. A gente melhorou. E são 12 anos de estrada nessa brincadeira boa. São 12 anos de união. Mais do que isso. Eu tenho uma notícia muito boa pra compartilhar com vocês. Todo canto, desde que a gente se apresentou a primeira vez aqui em Tapetim, em Maio, nessa festa, todos os lugares por onde as Severinas passam, primeiro, nunca existia um show das Severinas sem ter poesia nesse show. Nunca. Segundo, nenhum desses shows das Severinas, nunca as Severinas subiram no palco em 12 anos. Qualquer evento que fosse, palco pequenininho, palco grandão, multidão, gente pouca, sem dizer um poema de rogacinha no leito, porque Monique sempre faz isso desde mil dias, viu? É. E é por isso que um monte de gente em Maio do Pajão, inclusive eu, passou a aprofundar mais sobre a obra de rogacinha no leito. Então tem tudo a ver. A gente tá aqui hoje. Todo palco das Severinas tem verso de rogacinha, inclusive os nossos discos que já foram gravados, tem poesia de rogacinha. Isso é importante que se diga. E outra notícia que a gente quer, que é claro que essa notícia eu falei, eu falei sabe ainda, mas que eu quero compartilhar com vocês, é que é uma notícia feliz pra todo mundo, porque a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, mas também com grande profissionalismo, tem uma equipe imensa que tá com a gente aqui, ainda reduzida, que veio pra esse show de hoje, mas que faz acontecer, e que a gente esse ano teve a alegria de receber o resultado de um edital nacional do BNDES, e as Severinas passaram nesse edital em primeiro lugar do Brasil inteiro. Obrigada. É a primeira vez que uma banda do Nordeste ganha esse edital do Brasil, e não só isso, em primeiro lugar do Brasil todo. E ano que vem, nós vamos pro Rio de Janeiro representar nosso edital, e claro que a gente leva com a gente Itapetim, leva São José, leva o Pajéu, e é por isso que é tão importante o aplauso e o impulso de vocês. Obrigada, obrigada mesmo, todo mundo que nos acompanha desde o comecinho. Viu, garota? Dá resultado. Apaga os vídeos. Dá resultado esse negócio. E é isso, gente. Tá aqui em Itapetim, na casa de Monique, e também tá na nossa casa. Itapetim é uma terra que faz parte da nossa história, e a gente tem um carinho imenso, imenso mesmo. Toda vez que é pra vir pra cá, a gente se preparou um bocado, ensaiou, preparou um repertório bem animado pra vir entregar essa festa pra Rogaciano, pra vocês. E essa caravana não podia dar mais certo, não, porque ela já tá demais, tá bonita demais. Porque tem duas mulheres à frente, né, que é Kelly, Kelly Rosa, e Helena, que tá aqui. Como Rogaciano é meu poeta preferido, eu sei quase o livro dele todinho. Brincadeira, não é pra tanto, mas eu sei um bocado, não sei do tanto de Kelly, não, eu penso. Mas tem um poema que Rogaciano fez pra mãe de Helena, pra Maria José, a Deus. Ele pensou que ia morrer nessa época, não foi, Helena? Mas não morreu dessa vez. Mas ele pediu que um amigo dele, dá-te logo a face, pra vocês sentirem a grandiosidade desse poeta. Porque nem que eu passasse uma semana, um mês, trancada dentro de um quarto, com um monte de folha, eu fazia nem a primeira estrofe, quanto mais um monte de improviso. E ele disse, mandou, né, fez pra esposa, pra mãe de Helena, e... E ele disse, meu mal se agrava, não creio, que volte a ver-te, Maria, na minha triste agonia, manda uns versos te escrever. Dito as palavras baixinho, e um amigo dedicado, vai batendo no teclado, tudo que eu quero dizer. Se me visses nesse instante, talvez dissesse, não é. Aquele ardente poeta, cheio de amor e de fé, minhas faces encovadas, que já foram madrugadas, são agora a escuridão, meus sonhos, que eram tão grandes, muito mais altos, que os andes rolam agora no chão. Eu que sorri, cantava, prevendo o futuro de ouro, não sou mais que alma triste, de quem não se escuta o choro. Sobre um leito amofinado, descrente em pranto banhado, sozinho longe dos meus, tentando em vão, vida nova, só tenho um remédio à cova, só tenho um consolo Deus. De que me valeram crenças, amores, sonhos, virtudes, se agora só me reservam as larvas, os ataúdes, meu riso trancou-se em mágoa, a luz do olhar se fez água, e em tosse a voz se fundiu, como o náufrago de odelite, meus olhos contemplam tristes a terra que já subiu. Não quero nem ver o espelho para não ver a minha face, é mais um riso que morre, mais um tormento que nasce, não sei como em poucos dias fugiram minhas energias, nenhum ânimo ficou, numa compreensão de atleta, uma caveira completa em sombra se transformou. Talvez mais nunca eu te possa dizer, cheguei, meu amor, voltou para o nindáguia, o peregrino com dor, a não, Maria, a desgraça, gemendo em meus lábios, passa no desespero final, aqueles beijos trocados são agora amortalhados com minha angústia mortal. Nem as palavras que dito podem levar-te carinhos são rosas danificadas pela tosse dos espinhos. O mal que me enrói não creio que tenha remédio veio para de uma vez me levar. Adeus, Maria querida, adeus, amor, adeus, vida, adeus, estrela do mar. As praias onde pisamos dizendo versos areia hão de retratar meu vulto nas noites de lua cheia. Aqueles matos e flores que viram nossos amores no seu verdejante altar. Ah, sonho que se consome hão de chamar por meu nome sem nunca mais me encontrar. Talvez meus ossos nem sejam sepultados por aí. Ficarei eternamente distante, longe de ti. Perdoa-se, porventura, fiz-te algum mal, criatura. Se o que sonhaste eu não sou. Sabes que não sou covarde? Não chores, é muito tarde. Foi a morte que chegou. Guarda todos os retratos e as cartas que te escrevi são lembranças de minha alma que ficarão junto a ti. Dizem as praias e as palmeiras, aos céus e as brisas ligeiras que nos viram junto ao mar. Que eu mando as minhas lembranças e as últimas esperanças de os rever, de os encontrar. E quando os jornais da terra disserem que ele morreu, molha as letras com o teu pranto. Exclama, sim, era meu. Se chorares como vida, reza uma pressentida, manda minha alma a Jesus. Mas te peço em absoluto, nunca te cubras de luto, que o nosso amor foi de luz. Isso é imenso, Regé. É disso que eu falo. Eu vi o céu na meia-noite se avermelhando no farão como um incêndio anunciado no apocalipse de São João. Porém não era nada, é disso era o polisco, era o campeão. Eu vi o risco nos espaços, era um revolver e um sonho azul. Eu vi o dia amanhecendo, o rosto do maracatu. Porém não era nada, é disso era o espinho do maracatu. E o coré tá conduzindo os arraias das multidões pra construir o chão sagrado entre esbringadas e facões. Não foi mais reja, palestino, os arraias das multidões. Eu vi o som da escadaria, do reggae, do reggae, faça, maçidão. Não era o eco das trombetas, de Josué e Jericó. Era um fólico, baixou a boca, numa noite de forró. uma grava no anelado, passando a pedra no pedrão. Não foi ninguém da impa terra, nem de Paris, nem do Japão. Era o Pedro Malazar, era João Milão e era Eu vi um som ao meio-dia, no meio do chão do Ceará Não era o eco das trombetas, nem era a voz de Jeová Era o cascavela, tudo pode lançar o empurrar E o mamãe é barro, um homem forte, um homem nu Um homem branco como eu, um homem preto como tu Porém não foi a mão de Deus, foi de Maru, de Maru 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 Um engravo e fantasma da minha Ai, 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 minha santa mora em minha Ai, 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 minha flor, minha rainha Ai, 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 minha santa mora em minha Ai, 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 minha flor, minha rainha Me vejo a tua grandeza, não sei por que eu fico assim O ciúme da beleza que a santa mora em minha Ai, 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 minha santa mora em minha Ai, 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 minha flor, minha rainha Ai, 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 minha santa moreninha Ai, 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 minha folhinha Mesmo sem te conhecer, mó que eu te conhecia E tu antes de me ver, parece que eu já vivia Ai, 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 minha santa moreninha Ai, 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 minha folhinha Ai, 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 minha santa moreninha Ai, 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 minha folhinha Eu me pergunto seguro, olhando pro teu olhar E parece até que o muro quer pra mim não dá Ai, 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 minha santa moreninha Ai, 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 minha folhinha Ai, 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 minha santa moreninha Ai, 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 minha folhinha Ai, 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 minha folhinha Morrendo, eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, molina bela, eu quero chá Morrendo, eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, morrendo bela, eu quero chá Já, 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 morrendo bela, eu quero chá onder, agora a sua moreninha, não deixa o sono esfriar Já fica secando o fogo, não posso lá jantar As tortas da madrugada, antes da barba quebrar Vai depressão na cozinha e caixazinho pra gostar Já, 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 morena bela eu quero já Já, 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 morena bela eu quero já Já, 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 morena bela eu quero já Já, 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 morena bela eu quero já Já, 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 morena bela eu quero já Já, 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 morena bela eu quero já Já, 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 já...